E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, esse deck aqui é fenomenal, entendeu? Eu criei esse deck aqui, tô arrebentando no push, tô arrebentando no torneio né, aquele desafio clássico, olha isso, vamos começar a contar aqui que foi de onde eu comecei esse deck, o que eu fiz? Eu dei uma alterada aqui ó, eu tirei o tornado né, e coloquei o relâmpago né, olha isso ó, temos uma vitória, duas vitórias, aí tem essa derrota aqui ó, aí vamos lá, três vitórias, quatro vitórias. Ah miserável, cinco vitórias, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze ou doze vitórias? Eu tiro um, fico com quinze. Nós temos direto, eu sei que nove invicto, entendeu galera? Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui ó, pra vocês verem que eu tenho sete vitórias aqui e nenhuma derrota, mas eu vou fazer o seguinte ó, vou deixar o deck aqui pra vocês darem uma olhada rapidinho, entendeu galera? Quero ver esse vídeo explodindo no like aí, dá essa moral aí, valeu? Então vamos fazer uma batalhazinha aqui no push aqui, pra gente ver como é que funciona esse deck aqui galera, então vamos lá. Olha aí ó, chegamos, pegamos o level 10, o cara mais forte que a gente aí, pelo menos no nível da... Das torres né, então já vamos acionar aqui a nossa casinha aqui de... De esqueleto né, a lápide, ele já tá vindo com um dragãozinho dele lá nível 2, vamos brotar a nossa mosqueteirazinha aqui, rapaz, ele já tá vindo ali com... Vamos jogar nosso mago de gelo aqui atrás, vamos ver, jogar nosso mega servo ali, será que vai precisar? Ah, não vai precisar do mega servo, entendeu? Conseguimos defender legal, agora vamos ver se a gente brota nosso lava lá, não conseguimos brotar. Mas vamos lá, vamos jogar ele assim mesmo, vamos ver, que ele veio com tudo, entendeu? Opa, deu um tiro na torre, hum, focou no mago cara, focou no mago, ih rapaz, o cara tem... Aquele dragão infernal ali, olha isso, rapaz, o cara tá todo aéreo mané, que que é isso? Vamos jogar nossa lápidezinha aqui ó, já vai levar de ralo, mas conseguimos levar o dragão infernal dele. Então a gente tem que se ligar aqui galera, que a gente tem que pegar esse raio, esse relâmpago aqui ó, pra destruir o mega servo que tem lá. E tirar bastante vida daquele dragão infernal, entendeu galera? Sabe lá, já sabe que a gente tem que fazer esse esqueminha aí ó. Rapaz, o cara tem lava malandro, que que é isso? Vou ter que esperar um pouquinho aqui ó, pra brotar a minha mosqueteira aqui atrás. Vou ter que brotar o meu mago ali galera, não tem jeito. Vou jogar a scaverinha aqui ó, vamos ver se a gente consegue distrair, não distraímos ali ó. Ele jogou a flecha, show. Vamos jogar ali o... Isso aí, eu acho que nem precisava jogar aquele mega servo ali, mas vamos lá cara. O cara tá vindo com tudo ali ó, repara que ele tá com tropa aérea lá. E a gente vai ter que surpreender ele, entendeu? Vamos jogar nossa lápidezinha aqui, depois quando a gente vier com o dragão a gente vem com... Rapaz, até os bárbarozinhos ele tem ali ó. Olha isso ó, vamos focar ali nossa... É agora galera, é agora que a gente vai jogar nosso lava aqui ó. Vamos jogar o nosso lava e vamos ficar esperto aqui com... Com relâmpago, entendeu? Vamos esperar brotar mais coisas aqui. Ele ó, jogou o mega servo ali ó. Já vamos dar... Aquela porcaria ali, atrasou tudo galera. Olha isso. Quando eu explodir ali, vou jogar aquele esqueletinho ali ó. Pra atrapalhar, tá vendo? Atrapalhou bastante. Show de bola, ele tá vindo com tudo, com flecha. Será que a gente... Vamos levar ali, show. Tá quase igual, igual né galera. Não, nada a ver irmão. Vamos lá, vamos ver qual é. Vamos jogar nosso lava aqui. Ele jogou o dele lá. Vamos jogar o... Rapaz, o cara tá vindo pesado, malandro. Que que é isso? Vamos jogar o... Vamos jogar as flechas ali ó. Vamos jogar o mega servo ali ó. Show. Cadê o relâmpago? A gente já tem que ficar na atividade no relâmpago lá hein galera. Ó, vamos deixar batendo lá. Isso aí, jogamos o relâmpago lá. Show. Olha lá. Tiramos bastante vida do... Isso garoto. Show de bola. Vamos jogar nossa lápidezinha aqui ó. Olha lá o que nós fizemos com a torre dele. Tudo legal né. É isso galera. Foi complicado porque o cara veio com um deck totalmente aério. Mas vocês viram. Como é que foi ó. Conseguimos aí ó. Um baúzão de ouro. Vamos lá, vamos botar ele pra upar. Já tem outro pano aqui ó. Então, chegamos. Ainda chegamos na arena lendária aí ao vivo aí junto com vocês. O deck é esse galera. Deixa eu voltar lá. Botar no deck pra vocês terem uma ideia. Olha isso. O deck tá aí. Copia. Esse deck é bom pra push e bom pra torneio. Eu tenho lava e tenho mago. Se você tiver essas duas cartas pode utilizar. Entendeu? Mega servo. Trovão. Repara ali que o meu relâmpago ali é nível 3. Eu espero que vocês tenham gostado do deck. Tenham gostado da estratégia. Tamo junto. Abração. Fui. Galera. O que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal se inscreva. Tamo junto. Abração. Então...